O corpo foi encontrado numa cachoeira que fica dentro da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde o médium João de Deus fazia atendimentos. Hitomi Akamatsu, de 43 anos, estava desaparecida desde o dia 10 de novembro. A mulher teria sido uma das vítimas do acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, e estaria vivendo há dois anos na cidade para tratar um câncer. Segundo o delegado, o suspeito de cometer o crime é um jovem de 18 anos, que tem duas passagens pela polícia por estupro. No dia 10 de novembro, saiu à rua a busca de alguém para efetuar esse roubo. Encontrou a vítima e ela apresentou certa resistência. Assim, com medo de ser denunciado à polícia, ele com a sua própria camisa enforcou essa moça e ela veio a óbito. Imagens de câmeras de segurança mostram o jovem em uma bicicleta e vestindo a camiseta. Ele volta sem a camisa e com objetos pessoais da vítima no ombro. Ele foi localizado e está preso. A casa Dom Inácio de Loyola continua realizando atendimentos, mas em número bem menor, porque João de Deus está preso desde dezembro de 2018, denunciado por várias mulheres por crimes sexuais. Até agora, ele foi condenado a 62 anos de prisão e atualmente cumpre a pena em prisão domiciliar. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal. Só depois que for feita a identificação oficial, as autoridades daqui vão iniciar o processo de traslado para a família dela no Japão.